Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wack e galera, bem-vindos a Call on Siege, aqui no canal do The Machine Como sempre, prazer ter vocês comigo. Galera, esse vídeo aqui tá sempre patrocinado, mas o jogo é muito legal Vou deixar o link na descrição aqui pro Steam da página, tá? Pra página do Steam, pro Steam da página E galera, esse jogo aqui tá de um Tower Defense, mas ele também é um pouquinho diferente do que nós vimos ontem, né? Ontem eu trouxe Tower aí pra vocês, ele é um pouquinho diferente e eu vou mostrar pra vocês porque ele é meio Sandbox Não, exatamente Sandbox, mas ele é meio RTS, vocês vão entender o porquê, vamos começar a jogatina, tá? Eu quero, eu gostaria de começar uma jogatina nova Let me see Ok galera, eu consegui resetar o progresso aqui, eu quero ir na primeira missão, só pra mostrar pra vocês Ele tem um background, que é uma história de background, eu não achei ela muito profunda não, mas tá ok E aqui você consegue escolher a dificuldade do jogo, o tipo do jogo e tudo mais Se você tem algum perk, conforme você vai evoluindo, você vai pegando alguns perks, algumas coisas especiais Então basicamente é isso Vamos começar a jogatina, eu quero mostrar direto no jogo pra vocês, porque eu achei bem interessante a ideia do jogo, tá? Galera, o gráfico do jogo não é aquela coisa maravilhosa, mas o jogo é bem legal E eu gostei principalmente porque você consegue construir unidades, você consegue construir barreiras, consegue construir torres, tá? Pra proteger Basicamente o que a gente tem que fazer, eu já vou pular isso aqui, eu já dou ready e tudo mais Basicamente o que a gente tem que fazer é proteger a citatela aqui, tá? Se a citatela morrer, nós perdemos o jogo E esses espacinhos aqui, eles mostram de onde vão vir os inimigos, tá? Nesse início No início, galera, eu vou fazer o seguinte Vocês podem ver Que esses inimigos, eles vão descer por aqui, né? E aqui eles se espalham, eles podem vir pra cá ou pra cá Eu poderia construir uma espécie de uma barreira aqui, né? Pra fazer com que esses caras se espalhem mais Mas na verdade, eu vou preferir construir mais algumas unidades dessas aqui Porque eu acho elas extremamente poderosas, tá? E eu vou conseguir uma torre também, eu acho É, eu acho que eu vou conseguir uma torre aqui também Só pra vocês verem como que as torres já funcionam de cara, tá? Eu não consigo construir aqui em cima Ah, na verdade eu consigo É interesting É uma coisa que eu não sabia Eu quero construir uma torre nessa região aqui Porque eu sei que esses bichos vão atacar essa parte aqui várias vezes, ok? Por enquanto é isso Deixa eu construir a torre ali Deixa eu colocar esses caras aqui Na verdade, deixa eu numerar você e você Perfeito Numerei, ok Torre construída com sucesso Os caras que estão aqui vão dar ready Deixa eu colocar a velocidade passando mais rápido aqui também Pra esses caras verem Ah, eu vou usar essa nave aqui A nave que constrói, tá? Ela é como se... Ela é o comandante, ela tá ali dentro O comandante tá ali dentro, né? E ela também ataca Ela ataca, ela cura as criaturas Os mecanóides, as cidades Enfim, ela faz todo esse serviço Perfeito Ah, como eu já passei essa missão Eu sei que eventualmente esses bichos vão parar de passar por aqui Eles vão fazer esse outro caminho aqui, tá? Então por isso que eu não quero investir muito nesse caminho aqui Repara, galera Que parece que o jogo é fácil Mas não é Os bichos acabam passando Eu vou colocar a prioridade de target Da minha nave Pro target mais próximo Porque ela tem um range bem grande Então se alguém passar ali Da minha barreira de metanoides Eu quero Barrar eles aqui, tá? Então, ok Wave destruída com sucesso Perfeito Ok, maravilhoso Ahm... Ok Eles ainda vão continuar vindo por aqui Tá vendo? Será que eles... Será que muda de jogatina pra jogatina? Né? Que poderia ser que mudasse Poderia ser que mudasse Hum... Mas eu acho que por enquanto tá ok Eu vou continuar pegando esses caras aqui Nesse momento eu tenho aqui 713 de minerais Eu vou simplesmente fazer mais metanoides Eu acho que vale a pena Eu acho que é o melhor investimento Que nós temos nesse início Ok O tutu Mais metanoides Mais metanoides, por favor O tempo tá passando Mangais Mais E agora Eu não tenho metal suficiente Pra construir mais metanoides Isso tá ok Uma torrezinha aqui Isso tá ok Perfeito Ops, numerei errado Pronto Ok Vamos dar rating Vamos deixar os caras virem Ele vai sair daqui Isso aqui é o teleporte Tá vendo? O xenoporta O generator Ele gera os bichinhos Que vão vir nos atacar Galera Daqui a pouco a coisa Fica mais complicado Porque começam a vir bichos mais fortes Às vezes começam a ficar maiores Vocês vão entender Alguns bichos rápidos Começam a passar Tá vendo? Esse aqui também Eu quero colocar o target Mais perto Porque eu quero basicamente Que ele proteja Essa barra aqui Você pode vir até Que ele começa a atacar Alguém passear Aqui Vocês perdem esses caras Eu tenho um bônus aqui Se essa citatela Sempre tiver acima de 50% Da vida dela Ou seja Nunca baixar de 3 mil Eu ganho um bônus de dinheiro Eu confesso Que eu ainda não sei O que você faz Exatamente com dinheiro Naquele mapa De escolha de missões Provavelmente você liberta Algumas coisas Enfim A gente vai dar uma olhada Daqui a pouco Eu vou ter que construir Essa housing Para dar mais espaço Para dar mais espaço Tá vendo? Ok? 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 Perfeito Não tem mais metal E eu preciso construir Mais uma casa Daqui a pouco A gente faz isso E repara galera Que esses bichos aqui Eles vão evoluindo Tá vendo? Olha só A minha nave aqui Ela já está com uma estrelinha Conforme ela vai evoluindo Ela vai atacar Mais pesada E mais pesada Até onde eu fui Eu só enfrentei Um monstro Que também atacava Minhas unidades Atacava as minhas construções Tudo mais Somente um Construções que eu falo É o seguinte Se eu colocar uma barreira Aqui ou coisa desse tipo Nenhum monstro atacou Esse é Esse sim de um Espero chegar lá Um pouquinho rapidinho Vocês já vão Aparentemente O jogo foi pensado Para se proteger A base Perto da base Mesmo Eu fiz algumas estratégias De proteger longe E em particular Eu não gostei muito Eu vi essas passagens Eu falei Hum Talvez aqui seja O que o jogo está pensando A gente constrói Clones aqui Faz os espaços Algumas coisas assim Mas não Nada disso Eu fui exatamente Bem sucedido Eu diria Esses aqui São mais lentos Um pouco Mas eles aguentam Mais dano Tá vendo? Ok Olha só Olha só O que eu vou fazer Agora Deixa eu ver Para onde vai vir O próximo wave Vamos ver Checkpoint save Perfeito Ainda está vindo para cá Olha só galera Eu vou criar Eu vou Na verdade Eu tenho que criar Housing primeiro Vou criar essa housing Aqui para Habilitar mais espaço Para mim Isso é importante Thank you Perfeito Perfeito Eu vou Descer esses bichos Aqui um pouquinho E eu vou construir Uma trap Aqui galera Porque isso aqui É muito forte Essa trap Aqui eu achei Ela extremamente forte E eu vou construir Algumas barreiras Aqui também Se não me engano Dá para eu construir Barreiras com Shotguns Mas eu não gostaria Daqui Aqui eles passam Perfeito Vou colocar aqui E eu quero Que essa coisa Seja ligada Por que você não Consegue ligar Aqui Será que agora Vocês mudaram Yey Ah não tenho Materiais suficiente Deixa eu reciclar Isso aqui Eu não vou fazer Isso agora Então Vamos reciclar Vamos deixar Esses bichos Passando por aqui Ainda Porque isso aqui É bem forte Os caras Eu vou atacar Eu vou ser bem Deixa esses caras Aqui Até onde eu entendo Não existe Exatamente Friendfire Então ok Até onde eu entendo Pode ser que eu Estesse enganado Vocês vão ver Quando essa barreira Que atinge Ela dá muito dano Essa trap Só que eu preciso Fazer os bichos Passarem por ela O que não está acontecendo Eu gostaria De colocar Uma barreira Nesse cantinho Só para fazer Os bichos passarem Legal 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 Nós continuamos Passando Como assim Você pode passar Por esse Coimbido Não é justo Oh Tá doido Eu passo na canada Da noite Aqui está atacando Meu quartel Eu posso colocar Outra barreira Aqui Assim Aqui A gente A resposta É não A barreira Que não é das melhores Para os bichos passarem Aqui no cantinho Ok Estou destruída Com sucesso Eu vou continuar Fazendo Mais desses mecanoides Porque Realmente É o que eu acho Que vale mais a pena Deixa eu Tirar Essa barreira Daqui Que ela não foi Nada efetiva Tenta Não consigo Fazer duas Não sei Que eu tire Um mecanoide Aqui Se eu Colocar Essa barreira Aqui Eles vão Dar a volta Se eu Colocar Aqui Eles De fato Vão Passar Ali Poderia Colocar Algumas barreiras Assim E talvez Eu consiga Colocar Outra Trap Aqui É De fato Eu consigo Só não tenho Grana O subsídio Ok Depois a gente Faz isso Eu quero Eu estou tentando Guiar Esses caras A sempre Passar Em cima Das minhas Traps Porque eu sei Eu sei Até onde eu joguei Que ela Dá muito Dano Vale a pena Continuar Investindo Nela Ok Ready Vamos lá Deixa esses Bichos passarem De novo Eu estou com sorte Que eles estão Passando só Por aqui Eles ainda Não vieram Por aqui Se eles resolver Mudar de lado Daí eu tenho Que reciclar Isso aqui Tudo Reconstruir Desse lado Olha isso Que eles estão Com sucesso Aqui Uau Uau Estou destruindo Isso aqui Dá para não destruir Minha casa Por favor É bem ruim Olha isso Caramba Eles fizeram um bom estrago Aqui Deixa eu ver Se eu consigo Não uma barreira Mas uma torre Aqui para baixo Uma coisa Aqui assim Talvez Não é Não é exatamente O que eu gostaria Os bichos ainda Tem passagem Mas aqui Acho que aqui É um bom lugar Para uma torre Vamos construir Ele aí Vamos continuar Colocando mais Mais nossos Soldados Aqui Eu estou quase No meu limite Na verdade Estou no meu limite Estou no meu limite O que dá para fazer É continuar Construindo Barreiras Colocar Isso aqui E aqui Talvez Ok Em teoria Isso aqui Está ligado É porque Esse robô Está muito perto Aí as barreiras Desativam Mas em teoria Está ligado Ok Esse é A wave 6 de 7 Perfeito Deixa eu ser Mais próximo Do estatelo Aqui Tem uma torre Aqui Tem uma aqui Beleza Galera Ready Ready Vamos ver Essa barreira Aqui é simplesmente Para guiar eles Para a minha Trepezinha Porque eu sei Que ela dá Bastante Ok Legal Está funcionando Estou procurando Isso aqui Ele ataca 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 Assim vai Enquanto ele Funcionado bem Essa trepe Aqui Ela Ela Altivation Altivation O total de dano Dela Foi de 4k E 800 Qual que é o Qual que é o Que você tem 41 mil Uau E essa torre Vamos ver 2600 Para vocês Para vocês Verem Como a Trepe Ela faz Muito mais dano Do que A torre A torre Eu coloquei Ela no início Ela matou 43 A trepe Ela derrubou Só 5 Mas ela deu 5 mil De dano Esse bichinho Aqui por exemplo Ele deu 2 mil De dano Matou 37 Então Tem tudo isso Para se considerar Infelizmente Eu não consigo Construir mais nada Eu ainda não tenho Padrões Eu não tenho Espaço Mais para construir Mais uma house Ou coisa do tipo Eu não posso Evoluir ela também Então A única coisa Que dá para fazer São mais Barreiras Coisa que dá para fazer São mais barreiras Eu acho que Vou fazer isso aqui Uma coisa assim Só para Gastar esses pontos Aí E meio que Forçar esses caras A de fato Ficar onde eu quero E E você agora Venha para cá De novo E te posicionar Ready Go Bora Agora Já é o Boss Acho Acho que o Boss é no final Dessa Ranchinho De voando Sempre começa Você está no range De curar isso aqui Tá Perfeito Legal Legal A física do jogo Eu gostei bastante A física do jogo Eu gostei bastante É isso Mal Quase que eu Não está legal Não está legal Um prazo Aqui Eu gostei Vou perder o meu negócio Vou perder o meu negócio Curando isso aqui Ah E esse aqui É o Boss Ele passa Destruindo as coisas Ele é Extremamente poderoso Dá para não fazer isso Nessa tutela Por favor Não está curando essa tutela Enquanto ela é destruída Perfeito Sim Ganhamos 50% Ganhamos 50% de bônus É isso 50% de bônus Não Ganhamos o bônus Da missão Então Beleza Excelente Ganhamos 3 mil Alpha Endless E ganhamos um perk Também Que é o meu grande Ship spawn faster Se a minha ship For destruída Eu vou Dar spawn mais rápido E agora Eu tenho alguns itens Aqui Que é o Nano Beam Model E o Laser Tower Tenho a mínima ideia Do que é isso Mas é isso Nós temos Ganhamos uma conquista Também Yay Ok galera Nós temos essa missão aqui Dá 2.650 De pagamento Se eu construir 6 torres lasers Eu ganho 600 O bônus Parece que é fácil E eu habilito A torre de reparo E o Gravity Trap E temos essa missão aqui Que ela dá um pouco Mais de dinheiro Se não me engano É pouca coisa a mais Não muito Se eu fizer um Aircraft Factory Eu vou ganhar 800 E eu vou habilitar Power Surgeon Ancent Beam Emitters Diamonds E etc E tem Um artefato Detectado Uau E aí galera Onde a gente vai Deveríamos ir aqui Nova esperança Para a colônia Ele coloca aqui O background Da missão Vamos colocar Vamos colocar Nossa Espera Espera Como que eu não posso Colocar meu Perk Espera aí Posso colocar meu Perk só aqui Speed recovery Eu posso fazer Speed novo Daí eu tenho um Perk Ok Ok E aqui Eu tenho que clicar Perfeito Então como você Coloca um inimigo Que parece que Não tem o perk Vamos para ele Vamos começar E vamos ver o que acontece Aqui galera Essa missão aqui Eu ainda não fiz Para deixar claro Aparentemente um respawn Está ali Spawn Alguns bichos Aqui em cima Aparentemente Eu não tenho muito tempo E eu tenho que fazer Um warcraft factory Onde dinheiro Eu tenho Eu tenho 800 Eu tenho Um Eu tenho que pegar Um nano parter Tem um casa Aqui Casa aqui E veículo factory Aqui Uau Eu tenho que construir Um veículo factory Isso é bem ruim Porque na outra Eu começo com A veículo factory Talvez agora Seja melhor Eu fazer as shotguns Não Eu vou Eu vou investir Nos veículos Eu vou investir Nos veículos Desde o início Ah Vou investir Nos veículos Desde o início Faz muito mais sentido Poderia colocar A trap aqui Mas não Não Eu vou Eu vou nos veículos Primeiro Acho que é bem melhor Galera Acho que essa missão Aqui vai ser bem difícil Eu sinceramente Acho que ela vai ser bem difícil Ela é muito aberta Aqui Extremamente aberta Deixa eu colocar Um veículo Aqui Fazer dois Bichinhos Aqui É isso Deixa eu dar Ctrl 1 Aqui Ctrl 2 Colocar vocês Um pouquinho Mais pra cima Um aqui É isso Let's do Let's do it Build aircraft Eu espero Fazer aircraft Mas Essa coisa É tão fácil Assim Não precisa Do pattern Eu tenho Carbine Tank Como que eu posso Fazer eles Tem que ter Nanoparken Como que eu consigo Isso Não tem a mínima Ideia E você Comandante Eu deveria Ser capaz Hum Energia de shield Também precisa Do pattern Também precisa Do pattern Tem a mínima Ideia Como que a gente Pega esse pattern Minima Ideia Tá aqui Na base Nesta tela Aparentemente Não Isso aqui Vai ser Muito complicado Eles estão destruindo Meus bichinhos Sai pra lá Wow Essa vai ser Bem Complicada Bora Que eu vi Eles estão Destruindo Meus bichinhos Aqui Malditos Dá pra não destruir Tudo aqui Por favor É Por isso aí Você Faz mais bichinhos Basicamente Isso Você Eu quero Vou colocar Uma barreira Aqui Se eu Colocar Uma barreira De cá Você Vai dar Essa Volta Desse Tamanho Não quero Que vocês Dêem Essa volta Eu quero Colocar Uma Armadilha Aqui Armadilha Dá muito Dama Então Vale a pena Investir Nelas Deixa eu Construir Mais um Veículo Perfeito Perfeito Tomara Que esses Bichos Não venham Atrás De mim Tomara Que eles Não destruam Meus Mecanoides Seria Bem Rum Vou Colocar Você Aqui E Deixa eu Colocar Você Com Target Closest E Vocês Com Tanto Faz Estão Com Strongest Talvez Weakest Close Vindo Bicho Forte Agora Wow Não sei se Eles vão Passar Por isso Aqui Mesmo E O jogo Não Tava Mentira Para A gente Dá para Latar E agora, eu vou botar minha barreira E aí, e aí Ah Ah, crap Ah, vai misturar meu bicho Misturar minhas barreiras Uau O negócio é meio hardcore O negócio é bem hardcore Tô com medo disso aqui Housing, housing Eu realmente tô com medo disso aqui Não sei se vai dar certo, não As habilidades do comandante ainda não estão liberadas Fazer mais alguns desses caras aqui Consumir mais algumas barreiras E é isso Eu realmente sinto a necessidade de barreiras aqui Olha, olha Isso não faz sentido nenhum Se eu construir uma barreira aqui Eles resolvem passar perto dessa barreira What? How? Why? Vou colocar vocês aqui Talvez isso aqui melhore Melhore o nosso tanque aqui Vou colocar mais um de você aqui Perfeito E aqui, se possível, eu vou construir Não, não tem material suficiente Ok Let's do Provavelmente eu vou construir uma torre aqui embaixo Tá? Pra segurar os caras que passarem, galera O negócio aqui tá complicado É isso Carga de priori Você também ataca? Não, não tem Descendo uns bichos fortes agora, né Esses bichos tem 320 350 de vida Estou vendo um Arcraft ali, aparentemente Vou colocar Minha navzinha aqui Essas caras Perfeito Tudo com sucesso Segura a barreira Deixa eu tentar segurar a barreira Que sempre Ok Deixa eu espalhar a posição Esse cara aqui Deixa eu correr com ele Vou voltar com ele Oh, oh, oh Ai, ai, ai Volto Volto Mais pra baixo Talvez Perfeito Agora eu acho que nós seguramos bem melhor Esse posicionamento fez bem mais sentido Bem melhor Tem que segurar a barreira aqui E é isso Bem melhor Espaço Ele se distrai com a barreira aqui Não esquece de atacar meus Mecanoides Agora ficou bom Perfeito Tem que ficar muito de olho Porque eles estão atacando aqui Se eles começarem a atacar meus Mecanoides Eu tenho que correr com isso Ok Wow Nossa missus Enquanto tá tranquilo Perfeito Ok Ok Achei ele curando aí de novo Vamos fazer mais alguns mecanoides Vou tirar um na verdade Porque eu quero uma torre aqui embaixo Vou colocar uma torre Um shotgun tower aqui Mais ou menos nessa região aqui Pra... Sério que se eu construir a torre aqui Vai dar isso? É sério isso? Ai eu fucking kill me Tipo se eu construir a torre aqui Os bichos vão dar a volta A não ser que eu feche aqui A não ser que eu feche aqui Vou construir mais barreiras pra cá Vou construir mais barreiras pra cá E no próximo round Vamos construir a torre ali É isso Perfeito Vocês vão pra cá Vocês vão pra cá Ready? Vamos lá galera Vamos lá Mais uma wavezinha Falta um pouco Ah eu tenho que destruir as bases? Eu tenho que destruir isso aqui Oh god Eu preciso de muita unidade Preciso construir você Como que eu construo você? Não tem a mínima ideia Tudo bem Então agora tudo faz sentido Eu de fato tenho que investir em mecanismo Não vou dando Deixa eu ver que ele tá de olho nele Não vou sofrer Agora Agora a gente tá com um enorme quadro Uau Vamos colocar um topinho Agora mais Vamos soltar aí Se vocês estão parados Vem pra cá Pra tá bem Vou parar na barreira Não é legal É por favor Não quebra isso aqui Não é legal Obo Minha citatela Por favor Debruma esses caras Por favor Debruma esses caras Thank you Aparentemente O range desses caras É maior do que eu imaginava Tem que continuar investindo Mecanoides aqui Então Volta a casa Só uma casa aqui Ok Colocar esse housing aqui Perfeito Tá quase galera Housing ali Você vem pra cá Que missão difícil Uau Eu realmente tô achando a missão bem difícil Ela é um pouquinho mais rápida Eu deveria reconstruir Reconstruir minha barreira ali Eu acho Eu não tenho Não tenho mineral suficiente Ok Ready? Vamos lá Fazer todas as waves Essa aparentemente Essa aparentemente é a última wave Vou ficar muito de olho No que eles vão fazer aqui Deixa eu colocar Esses caras Aqui Para que os bichos não ataquem Ok Aparentemente estão Mas estão sendo escutados Mais rápido Agora O fato de eu estar Posso um grupo melhor Faz total sentido E fora que você também Está segurando As barreiras aqui na frente Agora estão segurando Mas faz sentido Prioridade de target Prioridade de target Alguém ameaça Para que ele não sai Mas ou 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 Um pouquinho Uau Já está feia Bicho Com 6 mil de vida Chamado Priste Eu não gosto Dessa ideia Não Não está Mais legal Não Aqui E esse E esse Uau Ele derruba Os negócios Bem rápido O Opa Não tem Neste Agora Acho Que eu vou conseguir Dibubar ele Antes que eu Dibubar o meu negócio Perfeito E agora Eu tenho que ir lá Né Ah Tem mais waves ainda Não As waves estão corretas E agora eu tenho que ir Buscar os artefatos E tudo mais Ok Dá para vir Junto Por favor Vou pegar o artefato Aqui Tomando Tomando Esse A gente Muita Eles resolveram Mover Para esse lado Aqui Esperar o artefato Conhecer Para destruir Esses caras Por favor Você Vem para trás Vocês vão apurar the 나 está feio o negócio vim aqui também de três escadas vim aumentar de três escadas não se curem ah ah não oh fuck sake filho da mãe oh damn olha isso e aí e aí o 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 acabei de descobrir que esse negócio aqui se move e eu deveria estar usando ele para destruir esses bichos porque o range de ataque dele é bem maior do que desses bichos olha só olha olha isso hahaha já era para eu ter ganho isso aqui há muito tempo o o pronto basicamente era isso que eu tinha que fazer não acredito nisso galera o 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